Aqui no meio da aldeia de Chiste de Água Formosa, fiquei a saber uma curiosidade muito gira que tenho que partilhar convosco. Ora então, estão a ver estas árvores aqui atrás de mim, as que têm a folha mais arredondada, chamam-se amieiros. E quando podemos observar uma predominância destas árvores, significa que perto delas existem águas paradas. Já no caso dos salgueiros, que são estas aqui com as folhas um bocadinho mais bicudas na ponta, significa que a água é mais agitada e assim podemos ao longe observar que tipo de água é que vai estar perto destas árvores.